Olá, torcedor comerense, eu, HP, comentarista esportivo, donação ao viver de volta e para trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora para que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações para poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu iniciei essa quinta-feira de Copa do Mundo para os adoradores dessa cele lixo de mercadoria, dizendo que quem está de todas as formas tentando utilizar o nosso planejamento de exemplo agora é a Turma dos Cheirinhos, que praticamente encerraram o ano no mesmo tempo em que o Palmeiras o fez e está querendo se reapresentar no mesmo dia em que o nosso clube também o fizer. Bando de invejosos. E todo esse empenho está acontecendo não só por conta da Copa do Mundo que praticamente bagunçou o calendário dos clubes, mas também pela Supercopa que vai acontecer no final de janeiro. E espero muito que nesse meio tempo a nossa comissão técnica faça o possível para manter o mistério total no que vem acontecendo em nosso planejamento. Pois o que vão tentar fazer para descobrir o que está sendo feito aqui, para tirarem proveito disso será feito. E digo isso não só para um clube em específico, mas até para os nossos rivais de São Paulo que vão tentar utilizar o nosso Palmeiras como suporte também. E isso para se levantarem principalmente em clássicos e já prevejo que aquela historinha de quarta força vai ser utilizada pelos carandirintians. E nenhum treinador conseguiu para esse próximo ano, viu? E nessas próximas semanas deverá chegar uma proposta oficial do Cruzeiro pelo Rafael Navarro. E pelas confirmações que estão chegando de Minas Gerais, é de que o Ronaldo Gordômeno vem há algum tempo fazendo sondagens pelos nossos jogadores e enfim decidiu abrir mão da grana alta para garantir de vez um acordo ainda não provável. E pelas definições que vazaram, essa proposta será de empréstimo só para variar e com o famoso passe fixado. E olhando bem a situação dele por aqui, eu não vejo um péssimo negócio liberá-lo nessa condição para outro clube para ele tentar voltar a mostrar seu futebol de bosta-fogo. E poder se valorizar cada vez mais e digo isso aqui olhando todo o nosso elenco e vendo que o Hendrik, o Merentiel e o Flaco Lopes estarão à frente dele nessa questão de titularidade no time. E sabemos de antemão que a palavra final dessa negociação será dada pelo Abel Ferreira que decide o futuro de seu elenco sempre. E antes que me esqueça, eu digo que não só o Rafael Navarro estará na mira do Cruzeiro mas até o próprio Luan que acabou de renovar e pode ter proposta de empréstimo também e vamos ficar de olho nisso, pois nessa janela de transferências tudo pode acontecer, né? E quem está otimista com o próximo ano é o palmeirense João Adib, que acabou de chegar, aquele mas já aparenta ter uma relação enorme com a nossa atual diretoria. E por enquanto o patrocínio da CIMED está apenas no futebol feminino, mas existe um planejamento para que esses investimentos possam acontecer também, nos demais espaços da camisa no elenco masculino inclusive. E com toda a certeza não será uma questão simples, mas com um bom relacionamento que os dois lados têm, tudo pode acontecer para o sucesso do nosso Palmeiras. E uma confirmação que poucos torcedores sabem é que sua marca a partir do ano que vem estará presente nos carrinhos que entram em campo, que atendem jogadores contundidos. E vamos torcer para que esse começo de parceria seja histórico, pois nós que somos torcedores queremos muito que uma empresa desse nível esteja sempre conosco e ter mais um palmeirense bilionário ao nosso lado é motivo para muita comemoração sim, pois é sinal de que a nossa visibilidade está ofuscando em muitos demais clubes invejosos do baralho. E já tem palmeirense comemorando a compra do Zanocelo no Santos e por incrível que pareça muitos torcedores não estavam sendo muito favoráveis a essa contratação, isso por falta de protagonismo dele e nosso rival Prantos Cocum. E agora que está sendo confirmada a compra dele por lá, todas as negociações que estavam sendo especuladas por aqui vão acabar. E admito a vocês que também não enxerguei uma procura dessas de nossa parte como boa, já que se for para trazer um talento, então utilizemos as nossas categorias de base com o Pedro Lima, que faz praticamente a função dele e agora uma coisa poderemos ter certeza é que ao longo desses próximos dias teremos algum outro nome em nossa mira. E só espero que possa ser um jogador pontual que esteja pronto para assumir as responsabilidades na ausência dos titulares. E confirmo que dentro do clube já temos uma negociação para o nosso meio de campo, mas resta saber quando isso será revelado. E se vocês torcedores têm algum outro nome de meio campista que seria perfeito para o Abel Ferreira, então comentem abaixo. E assim como o Danilo, quem está recebendo muitas procuras do futebol europeu nessa parada da Copa do Mundo é o lateral Pickers, já previmos isso aqui. Ele que está totalmente focado para o próximo ano aqui no Palmeiras, mas não sabe se terá sua permanência garantida. E nos bastidores do nosso verdão, o que se tem visto é uma exigência do Abel Ferreira para que o uruguaio continue aqui pelo menos até a próxima temporada, já que fazer mudanças no planejamento por conta de uma saída de protagonistas não esteja nos planos da nossa comissão técnica. E se fosse a outros tempos, essa proposta dos europeus até me preocuparia. Mas atualmente, vendo a situação financeira do nosso Palmeiras, não tem o porquê da gente se desesperar e afirmo ainda com convicção de que assim que ele for embora, quem será procurado para tentarmos abrir negociações será o Matias Vinha, que tem uma aproximação muito grande com o Barros, ele que o trouxe quando ainda estava lá no Nacional e pergunto se vocês torcedores concordam de que o Pickers tenha de ficar pelo menos para esse próximo ano. Então comentem aí. E assim como o Paulistão chegando aí, existe um empenho enorme para que os garotos da base estejam bem preparados para a chegada da Copinha antes, que mais uma vez será o grande foco do Palmeiras para conquistar de forma consecutiva e existe um entendimento no clube de que essa nova geração que está chegando aí com o Estevão William, Luiz Guilherme e Tales tenha plenas condições de trazer esse título novamente para cá. E mesmo com a baixidade do sub-17, o Palmeiras tem confiança de que o talento de cada um desses garotos seja o ponto forte para decidir mais um título da categoria e o Abel Ferreira faz questão de acompanhar essa trajetória de cada um desses miúdos, pois assim como foi nesse começo do ano, teremos muitos deles presentes na academia de futebol para passarem por sua experiência individual, assim como foi com o Hendrick e antes que me esqueça, o Estevão William nunca treinou com o profissional, ou seja, o garoto ainda terá uma chance de ouro com a nossa comissão técnica que deve recebê-lo na certa com grande alegria, viu? E já pegando o embalo das categorias de base, quero parabenizar aqui ao coordenador João Paulo que admitiu ter recebido sim propostas tentadoras ao longo desses anos, mas ele teria aberto mão de ir embora porque se apegou demais ao sucesso dele no Palmeiras, bela escolha. E quem está acompanhando essas últimas semanas está vendo o quanto ele vem recebendo procuras do grupo City, Red Bull e de outros clubes que estão fazendo de tudo para tentar tirá-lo de nosso palestra, seria trocar o certo pelo duvidoso e por conta desse comprometimento que está demonstrando ter é que a nossa diretoria tem mais que oferecer maiores benefícios a ele, pois não é qualquer profissional que recusa valores astronômicos só para ficar na mesma empresa sempre. E quem é da área trabalhista vai entender perfeitamente o que seja isso, pois todos vão para onde valorizem mais seu trabalho de sucesso. E se o garantirem por mais dois anos aqui pode ter certeza que teremos novos Hendrix vindo por aí, pois o olho clínico que o João Paulo tem para encontrar e revelar novos astros é enorme. Eita baianinha retado, não acham? Bom, eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continue assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso superdão e indepta campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. Tchau. 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 Tchau.